Oi, tudo bem? Bom dia! Ai, que saudade de vocês! Saudade de estarem lá na nossa sala, cantando músicas, brincando, fazendo atividades, mas em breve estaremos juntos. Vamos fazer uma oração pedindo para Deus estar conosco durante esse dia? Querido Jesus, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias, e apesar de estarmos vivendo um momento diferente, nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado de nós, estamos com saúde, e o Senhor tem provento as coisas das quais nos necessitamos. Cuide de nós, nos ajuda de estarmos sempre partindo de Ti. Eu te pedi e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Lembra que na semana passada, nós conhecemos a história de Abraão e Isaac? Lembra, Abraão queria muito ser pai, e Deus prometeu que ele seria o pai de uma grande família, seria uma nação que iria servir a Deus. Mas essas promessas só se cobriu quando Abraão e Sara já eram bem velhinhos. Isaac nasceu e foi um verdadeiro milagre. Isaac era motivo da grande felicidade de Abraão e Sara. Isaac era um menino forte e amava muito a Deus. Isaac cresceu e se casou com uma mulher chamada Rebeca. E eles tiveram dois filhos. Essa é a história de hoje. Isaú e Jacó. Essa história está lá na Bíblia, em Gênesis 25. E na sua Bíblia, ela está na página 28, 29, 30 e 31. Isaac cresceu e era muito fiel a Deus. Ele se casou com Rebeca. E eles tiveram dois filhos, Isaú e Jacó. Eles eram gêmeos. Sabe o que significa serem gêmeos? Quer dizer que a mamãe ficou grávida e dentro da barriga da mamãe tinham dois bebês. E eles nasceram ao mesmo tempo. Você deve ter irmãos. Se você não tem, tem brinquedos. Então, imagina que cada pessoa é diferente. Mesmo os irmãos que nascem na mesma casa, com os mesmos pais. E ao mesmo tempo como nasceu Isaú e Jacó. Só que eles eram bem diferentes e gostavam de coisas diferentes. Isaú gostava de aventuras. A sua diversão era caçar. Mas a mulher era bem forte. Já o Jacó gostava de ficar em casa. E ele também gostava de cuidar das ovelhas. Eles eram irmãos. Mas eram irmãos bem diferentes. E sabe o que a gente tem que pensar que é importante? Que mesmo fazendo coisas diferentes e gostando de coisas diferentes, nós somos especiais para eles. Porque temos talentos. Uns gostam de cuidar dos animais, como o Jacó gostava. Outros gostam de fazer atividades que exigem mais abertura e mais coragem. E isso não deixa ninguém ser menos importante. Somos importantes com as coisas que fazemos. Nós não podemos nos esquecer de amar a Deus. E de fazer as coisas pensando que Deus estaria feliz com o que nós estamos fazendo. Fiquem com Deus. Vamos fazer uma oração pedindo para Deus cuidar do nosso dia. E também para que nós possamos usar os nossos talentos. As coisas especiais das quais nós gostamos. Para sempre honrar a Deus. Assim como a família de Isaac também fazia. Feche os seus olhos, querido Jesus. Obrigada porque o Senhor nos deu talentos. Cada um é especial ao seu mundo. Cuide de nós para que possamos usar os nossos talentos para sempre estar partindo em ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.